Cameli, líder do bloco Democracia Progressista. Senhor Presidente, Senador Ilder Moraes, do Partido Progressista de Goiás, Senadora Ana Amélia, demais senadores. O preço da estabilidade é a eterna vigilância. Com essa definição lapidar, o relatório da Comissão Especial do impeachment traduz com excelência o espírito do processo. Todos sabemos, o nosso povo travou, durante décadas, uma luta contra a inflação. Foram planos atrás de planos, sem sucessos. Depois que nós conseguimos, enfim, estabilizar a economia com o plano real, nós passamos a canalizar os esforços do Estado para preservar essa conquista, que logo se considerou uma conquista histórica do povo brasileiro, talvez o maior feito da República. E como sabemos, senhores e senhores senadores, um dos principais métodos para preservar essa conquista histórica da estabilidade econômica foi a responsabilidade fiscal. Com seus ditames de transparência, de eficiência e de boa governância, a lei de responsabilidade fiscal se tornou um dos pilares jurídicos para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Só que o governo Dilma, com práticas temerárias, contabilidade criativas, pedaladas fiscais, além daquela velha conhecida dos brasileiros, a corrupção, pôs tudo isso a perder. Perdemos credibilidade, perdemos confiança, perdemos o grau do investimento. Em outras palavras, Dilma conseguiu fazer de uma ponte sólida para o desenvolvimento, construída a duras penas pelo povo brasileiro, uma corda, uma corda bamba. Em segundo lugar, o relatório da Comissão é especial e refuta taxativamente a cada ponto da defesa da presidente, inclusive os argumentos de natureza processual. Isso é muito importante, senhoras e senhores senadores, porque é fundamental que o processo transcorra de maneira transparente e irretocável. A presidenta está tendo o direito de defesa. E isso é o que se espera dessa nossa democracia. O que se pretende, senador José Medeiros, com esse processo político de afastamento, não é exatamente punir. Condenar a pessoa da presidente, é sim proteger o Estado brasileiro de uma gestão arriscada da coisa pública. O que foi que nos levou à crise que hoje vivemos. Isso se destina a todos aqueles que dizem que Dilma é honesta, que Dilma não cometeu nenhum crime. Ser honesto é mais que a obrigação de todos nós. Precisa também ser responsável, ser competente, e nisso o governo teve um fracasso retubante. Então, para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em nome do Bloco Parlamentar Democracia Progressista, encaminhamos o voto, sim, pela admissibilidade do impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. É o que eu tinha que dizer, senhoras e senhores senadores. A boa. Última estreia.